Desempregada há dois meses e mãe de seis filhos, Dona Alcilei ficou aliviada ao receber a ajuda. Agradeço muito a Deus por ter aparecido em boa hora, que no momento estou sem trabalho. O município de Parintins é o segundo município do estado em maior número de escolas e de alunos. Ao todo serão mais de 14 mil estudantes atendidos com o kit da merenda escolar. Um calendário específico foi criado para atender alunos em todas as escolas da cidade. Parintins é a coordenadoria com o maior número de kits, são mais de 14 mil kits entregues aos alunos regularmente matriculados na rede de ensino do estado.